A paz de Deus com todos, se inscreva no canal, deixe aquele like e compartilhe esse vídeo. A paz de Deus com todos, se inscreva no canal, deixe aquele like e compartilhe esse vídeo. A paz de Deus com todos, se inscreva no canal, deixe aquele like e compartilhe esse vídeo. A paz de Deus com todos, se inscreva no canal, deixe aquele like e compartilhe esse vídeo. Tem que fazer aquilo, tem que... Não, eu sinto da parte de Deus. A paz de Deus com todos, se inscreva no canal, deixe aquele like e compartilhe esse vídeo. A paz de Deus com todos, se inscreva no canal, deixe aquele like e compartilhe esse vídeo. A paz de Deus com todos, se inscreva no canal, deixe aquele like e compartilhe esse vídeo. A paz de Deus com todos, se inscreva no canal, deixe aquele like e compartilhe esse vídeo. A paz de Deus com todos, se inscreva no canal, deixe aquele like e compartilhe esse vídeo. A paz de Deus com todos, se inscreva no canal, deixe aquele like e compartilhe esse vídeo. A paz de Deus com todos, se inscreva no canal, deixe aquele like e compartilhe esse vídeo. A paz de Deus com todos, se inscreva no canal, deixe aquele like e compartilhe esse vídeo. A paz de Deus com todos, se inscreva no canal, deixe aquele like e compartilhe esse vídeo. O que é que você vai receber esse vídeo? Glória a Deus! Saia do sonho e venha para a realidade. Glória a Deus! Você quer que os seus projetos sejam assinados por Jesus Cristo? Glória a Deus! Glória a Deus! Saia do sonho e venha para a realidade. Glória a Deus! Saia do sonho e venha para a realidade. A paz de Deus, ao céu e venha para a realidade. E por que Deus, na memória e venha para a realidade? Amém! Amém. 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 Você me pediu, hein? Pois eu não vou conceder hoje no teu coração, mas atenção, se você vira as costas para mim, eu tiro tudo. Olha, posso confiar em ti, posso te colocar onde eu quero colocar, poucos entrarão lá, mas lembre-se de mim, lembre-se dos meus pequenos, e que poderão glória, abra tua boca, qualifica o Senhor, receba essa chave espiritual, essa chave também segurar, para você soltar as almas que estão presas na terra e no satanás. A fomentada, meu Deus, já comeu na Bahia, vem comigo, abra a boca, vou abrir as portas, nas viagens, nas missões, e não jogando til a chave afeta, no sol para a vergonha, pra quem tenha clama da glória. Já vou ter condição, já vou te botar a condição, pra threadar esta noite, sombra de alguém que tem condição, que tem clama da glória, com dar o seu itens em sábio em nome e o Deus, A comunhão é de ser assistente Serei com o meu Mas a tua parte é que a minha eu faço Se disponha Diga pra mim Eu estou perguntando É tua condição espiritual e material Eu quero que você diga pra mim Diga o Senhor Com sincero coração Sim, Senhor Eis minha Deus Fala de mim, Senhor Você quer ver milagres? Você quer ver outras? Mas eu preciso de um homem valente Preciso de um osso valente Como eu estou comendo Eu estou comendo as costas pra mim Mas você está aqui Eu queria por fazer de um amor Esses dois anos Tirem tanta coisa Que me perda material Perda espiritual Está todo arrebentado aqui dentro Está toda arrebentada Mas o fôlego de vida está aí Você está vivo Abre a boca A boca pode dar uma glória Vou curar, pois, linda Vou curar, pois, machuca, lua Ou será que eu estou comendo o que está dentro de ti O que é que eu estou comendo o que está dentro de ti? O que é que eu estou comendo o que está dentro de ti? É poder, é poder, é a aptitude É por santidade Em nome de Jesus Cristo, nas almas Vai formando esses homens valentes Vai formando essas mulheres valentes Vai formando essas mulheres valentes Vai formando essas pessoas valentes Vai formando essa força valente O que não estava certo O que não estava certo O que estava preso Eu estou soltando O que eu tenho uma fada E se ocorrer a tua mão E a ser lá O que eu estou comendo o passaporte E o que eu estou comendo É bem, é bem, é bem Eu estou comendo o Senhor Jesus Vai formando A alma te espera O que eu estou comendo E a alma te espera O que eu estou comendo É certo a palavra A alma te espera 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 E ela não é 2 não Não tem bastanteмовido Você não me conta o Senhor Até o muco passou lá O muco passou na vida de Jó Tirou tanta coisa Tirou até que ele ia amar Sim E como o último cartucho Satanás tomou a boca de alguém E disse que você ainda retém Essa boa sinceridade Meu Deus Você ainda velha a igreja hoje? Você não desiste mesmo, hein? Há esse negócio de frente aí Há esse negócio de orar Que você está Você disse que não morre Eu venho sempre, ó meu Deus Não senti e ninguém tira de mim De você Ninguém não creia, não entende Porque não sente tão sim O que você sente Não senti e ninguém vai tira de você Você vai caminhar Você, a roda gigante Chamada vida Vai começar a girar Então eu acho Sendo consumido Humilhado Vai começar a subir Eu começo dentro da tua casa Dentro da tua família Dentro da tua família Preciso mostrar pra alguém Dentro da tua casa Da tua família O sangue que corre em Deus É um ex-modelo em mim Mas não tem a crença que você tem Não tem a fé que você tem Não tem a vida nos milagres e nas obras Pois ela e ele serão os primeiros a minha honra Que eu vou fazer na tua vida Quem me pode dar glória Vou calar a roupa de alguém Dentro da tua casa Vai me chamar E sim, Senhor Sim, Senhor Acabou a volta De estima De falta de respeito A minha boca Pode dar glória Mostrar o valor que você tem Na minha honra Meu Deus Que me examece O teu encontro Com quem você ama Que o que pode dar glória Dá uma glória Vou mostrar pra ele Vou mostrar pra ele Que você me ama Que eu também te amo Quem quiser me chamar de louco Pode chamar Mas eu quero andar Um espírito imundo Que vem te perseguindo Até a porta dessa casa de oração Ele quis entrar aqui Não conseguiu Porque viu sair fogo Na boca desses homens de Deus Dessas mulheres de Deus Pois ele pararia O fogo percorreu e ele correu Mas ele vai lá no final da lua E volta e fica passando aqui E diz Eu vou pegar ela Eu vou pegar ele A igreja me ajuda na comunidade Eu espero aqui fora Quando ele sair E ela sair Eu tiro a paz dele Eu tiro a paz dela A minha com a boca A glória da glória Já tô em caminhada Romanos Quem vem comigo Capítulo 8 Versículo 31 E diante Se Deus é por nós Quem será? Contra a mão Quem inventará A punvação Contra os escolhidos Glória a Deus É Deus quem nos justifica O que justifica Que nem justifiquei Pedro A minha com a boca Pode dar glória Vou te ver Justar por três vezes Não tenho outra palavra E da não ser o glória A glória da glória O que justifica O que justifica E o que justifica O que justifica O abismo E o que justifica E o que justifica O bom A glória A glória E vai levar o abismo Quem é da glória Só te ouvir Igreja de Cristo Jesus Cristo me pergunta Tu me ama? Meu Deus, o inferno já tá em confusão As partes do inferno já tá terminando Tô pedindo um esforço O inferno já tá terminando Tô pedindo um esforço É tão carinho Tu me ama? Tô pedindo um esforço É tão carinho Tô pedindo um esforço É tudo que eu fiz Igreja de Cristo Jesus Eu tenho que vergonha Tu me ama? O meu Deus Tu me és a creme Tu me és a creme Tu me és a creme Eu tenho que vergonha Caújo, se prepara, não se afundar! Eu não vou buscar ele! E que ele é o melhorismo de a luz! Cristo, até pela luta, não me ama! Eu também te amo! E quando eu já nascer, o que é minha família glória, o que é a casa glória, o que é o dia de aberto, o que é a boca da glória! Deus te amado! Deus te amado!